Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado É algo relevante pra você E assim, óbvio, você me ajuda bastante também E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link pra se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, então vamos aí ao vídeo E os saques em massa da Binance continuam O pessoal tá com muito medo A Binance passa por testes de estresse com os saques em massa de SEO A corretora na verdade tornou-se um prêmio para hackers Porque Chapeng Zhao é um hacker Então, hackear um hacker é um grande desafio A Binance tá vendo saques em massa com usuários preocupados com a empresa Desde o fim da corretora FTX Então, a gente viu inclusive depoimento do próprio CZ falando a respeito disso E o que acontece é que muita gente tá ganhando dinheiro com food Com títulos clickbait Com notícias altamente clicáveis e chamativas Falando a respeito da Binance Gente, falar a respeito da Binance dá muito dinheiro E por conta disso tá toda hora as pessoas falando a respeito da Binance Tá toda hora a galera fazendo isso para ganhar dinheiro Eu não vou falar que esse pessoal aí é tudo um bando de demônio Ah, mas eles são malvados e não sei o que Porque eu também utilizo recursos para chamar a atenção das pessoas Para conseguir visualização Claro que não de forma extrema E eu tenho o alcance muito baixo Comparado com grandes portais especializados Ou até mesmo com a grande mídia Mas, tecnicamente, em um grau menor Eu utilizo estratégias até mesmo similares Só que eu não chego a levantar o ponto Falando assim Ah, mas ó, será que tem Então, quando se trata de corretora de criptomoedas A gente tem que ser frio e calculista Você não vai deixar dinheiro dentro de corretora, meu amigo Você deixa o dinheiro dentro da sua carteira É isso, ponto final, acabou Ah, mas não, não tem mais O que você vai deixar lá É só uma porcentagem daquilo que você opera Ah, quero fazer stake dentro de corretora Então faz o seguinte Se tem uma grana que você quer deixar fazer stake Então você divide aí entre várias corretoras Ah, isso daqui eu quero fazer stake em corretora centralizada Eu quero, porque quero, porque quero Então divide isso aí em 3, 4 corretoras No mínimo, no mínimo E faz stake em todas elas O pagamento de uma para outra Não dá um absurdo de diferença Dá diferença, mas não é um absurdo Então, por conta da sua segurança Divida E até mesmo em relação a carteira Não usa uma carteira só Diversifica até a sua carteira Se você tem a possibilidade de trabalhar com mais de uma carteira Faça isso Faça isso Isso não fica dando mole aí pro azar Não fica dando sorte pro azar Na verdade essa é a expressão E agora o quanto eu acredito na Binance Eu acredito na Binance Tanto quanto igual a qualquer outra corretora Eu divulgo o link dela aqui Porque justamente Eu trabalho com o sistema de referências da Binance E porque o volume de transação dela é melhor É maior do que a maior parte das outras corretoras Pô, é só você olhar no CoinMarketCap No CoinJack Ou em qualquer plataforma É o maior volume de operações Isso traz mais oportunidade E as taxas delas são boas Só por isso Ah, e se aparecer essa corretora aqui Que tem um volume maior? Eu vou pra essa corretora Acabou Não tem problema Eu não sou fanboy de Binance Eu não sou fanboy de empresa nenhuma Eu tô falando aqui de dinheiro O nome do canal é Canal Favorzinho A gente tá falando de canal amorzinho Canal gentileza Ou a gente tá falando aqui de canal dinheiro cripto Tá falando de dinheiro Então essa relação de dinheiro A gente vê as oportunidades que tem no mercado E vai naquela que dá mais dinheiro E pra deixar a coisa mais segura A gente diversifica É isso que a gente faz Só que, infelizmente Existem pessoas que não entendem Nem o básico a respeito disso Certo? Casa Branca mantém silêncio Sobre possível devolução De 5.2 milhões de dólares Doados por SBF Uma porta-voz da Casa Branca Se esquivou do questionamento A queima-roupa Sobre a disposição do presidente Joe Biden De devolver as doações De Sam Bankman-Fried Então só pra vocês verem, gente A gente já viu aí O próprio Elon Musk Falando que O Twitter Ele favoreceu A maior parte dos partidos E candidatos Voltados para ideais Progressistas Socialistas E os seus afins Ele falou que até no Brasil Rolou esse tipo de favorecimento Dessa rede social A gente viu O SBF Cometendo uma fraude gigantesca Dentro da corretora FTX E ele usou essa grana Pra alimentar Seu próprio esquema E pra Alimentar Partidos políticos E viés também Socialistas E progressistas E agora Cadê esse dinheiro? E agora Vamos aí devolver o dinheiro Pra ajudar as pessoas? Tá todo mundo em silêncio Então tudo indica Aliás Muitos indícios Apontam para o fato De que Essa não é Uma fraude simples Que aconteceu em relação A FTX Mas foi Uma fraude Arquitetada Para Obtenção De capital Para Influência Política Ou seja Dependendo do que acontecer O SBF Ele não chega nem vivo Na hora de depor Fundador da FTX Alega depressão Ao pedir liberdade Extradição pode demorar Semanas Cara Mano Ai ai Olha isso aqui O fundador da FTX Sam Bankman Freed Alegou ter depressão E insônia Caramba Para autoridades Das Bahamas Em busca De pagar Fiança E ser liberado Para responder As acusações Em liberdade Podendo até Prorrogar A sua extradição Aos Estados Unidos Sua ação Pode apenas Ser uma Das artimanhas Da defesa Para tentar escapar De uma eventual extradição Caso chegue em terras norte-americanas SBF Deve ser investigado Na esfera criminal Pela CVM Dos Estados Unidos Do ASEC Em uma situação assim Sam já é considerado Um dos maiores golpistas Do mercado de criptomoedas Por investidores Que confiaram Na FTX Então Na hora de ser CEO Da corretora Ele não alegava Depressão Nem insônia Na hora de roubar O dinheiro das pessoas E investir Com as mirabolantes Ele não alegava isso Na hora De pegar o dinheiro Dos clientes E investir Em políticos Em campanhas Políticas Para apoiar Os ideais Lacradores Que ele queria promover Ele por acaso Ele por acaso Não tinha nem insônia Nem depressão Então ele Na hora de fazer Sempre a mesma coisa Né cara Sempre a mesma coisa Na hora de fazer A ação errada A pessoa não vai ter Problema nenhum Mas na hora Depois que já fez O negócio Aí ela é vítima Ela é vítima Da sociedade Vítima dos problemas Vítima da doença Da qual ela sofre É óbvio Que a depressão É uma doença Que inclusive Tira a vida É óbvio Que insônia É um negócio Terrível Mas É muito conveniente Ter aparecido agora Não é mesmo?